O presidente do América, Marco Salu, após vender o Emmanuel Martínez, concedeu uma entrevista coletiva e nesta entrevista ele falou do porquê a negociação com o Cruzeiro não foi para frente. Revelou os valores para o Fortaleza e disse que eram os mesmos que eles queriam que o Cruzeiro pagasse. Sendo que lá atrás o Cruzeiro pagou mais do que foi oferecido pelo Fortaleza e ele recusou. E depois de perceber que não haveria uma proposta melhor, voltaram a negociar com o Cruzeiro mas depois o Cruzeiro já não estava tão assim interessado no Emmanuel Martínez que acabou indo para o Fortaleza. E nas falas do Marco Salu ele fala, olha nós temos direito de ser rival e de fato o América é rival do Cruzeiro. Nos últimos anos a gente acostumou com o Cruzeiro no auge, eu estou falando uns 10 anos atrás e o América sempre embaixo. E por isso muita gente falava que o América não era rival. Mas nos últimos anos o América tem sido uma pedra no sapato do Cruzeiro. E por isso todo respeito ao América, considero sim o América um dos rivais do Cruzeiro. Não é o maior rival, mas é um dos rivais do Cruzeiro. Eu vou colocar agora na tela para vocês as palavras do Marco Salu, só que antes eu vou pedir que deixem aqui o seu gostei e que se inscrevam no nosso canal porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o apoio de vocês. Uma palavra importante do Salum, Salum dirigente do América que deu uma entrevista coletiva ontem. Vamos repercutir aqui uma fala dele, olha só. E aqui eu sou muito cobrado pelo torcedor do Cruzeiro na rua e eu tenho vários amigos cruzeirenses. Nada contra a torcida do Cruzeiro, nada contra o Cruzeiro. Vamos lá. Primeiro, não é confortável para nenhum clube vender um jogador na mesma praça. Uma coisa que a imprensa mineira às vezes não entende é que o América tem direito a ter rival. Não é só o Atlético Cruzeiro que tem direito não. O América também tem direito a ter rival. O América não é um fornecedor de jogadores para o futebol mineiro. O América é um formador que disputa em alto nível. Esse é o primeiro problema. Mas isso não impede da gente negociar com os times daqui. Está certo? Fica bem claro. O Fortaleza chegou na frente na mesma proposta que eu fiz para o Cruzeiro. O preço que o Fortaleza comprou era o mesmo preço que o América fez para o Cruzeiro. E o Cruzeiro queria comprar parte do passe e fixar metas para ele ir para o Cruzeiro. Coisa que o América não concordou. Eu quero dizer o seguinte. Por que nós dificultamos no início? Não era porque era o Cruzeiro, não. Primeiro, porque a gente queria um preço maior no mercado. Segundo, porque nós temos muito interesse que o jogador ficasse aqui. Aí. Tem direito a ter rival. É bom que vocês escutem mesmo. Muita gente precisa esconder. Parabéns ao Marcos Salum. A América tem todo o direito de ter rival. A contra gosto de muita gente que não gosta na imprensa. Que acha que a América tem que ser um pobre coitado. Tem que criar jogador e vender e dar para o Atlético e o Cruzeiro. Não é assim que a banda toca. Família, um dos ídolos da nossa história, o Roberto Gaúcho, fez um vídeo lá nas suas redes sociais. Falando sobre sua preocupação com a escolha do novo treinador e com o elenco do Cruzeiro para esta temporada. Segundo o jogador histórico do Cruzeiro, precisaríamos de, no mínimo, cinco reforços que chegariam para ser titular. E eu concordo com ele. Se bobear, cinco é até pouco para o elenco atual do Cruzeiro. O Roberto Gaúcho até alerta que vamos sofrer de novo nesta temporada. E, sinceramente, tem gente aí falando da Copa Sul-Americana e eu espero realmente que o Cruzeiro vá o mais longe possível. Mas minhas expectativas nesta temporada não são altas. Eu só espero que não seja o sofrimento do ano passado. Que a gente fique até a última rodada brigando para não cair. Eu espero que isso não aconteça. Mas também não espero um grande ano do Cruzeiro com o elenco que a gente tem nas mãos. Tem alguns jogadores que realmente são diferentes. tem alguns jogadores que é um nível muito mais alto do que tínhamos na temporada passada. Mas, mesmo assim, não tenho grandes expectativas nesses atletas. E espero que, na próxima janela de transferências, o Cruzeiro realmente consiga reforçar mais este elenco. Eu vou colocar agora na tela para vocês as palavras do Roberto Gaúcho, jogador histórico do Cruzeiro. Fala, Nação Azul. É, vamos ficar na torcida que dê certo com esse jovem treinador aí. Uma Série A do Brasileiro. Não é sub-20, não é sub-17. Você, para comandar um vestiário, você tem que ter sido um ex-jogador. Um cara com bagagem, com experiência. Mas estou na torcida por você, viu, garotinho? Que Deus te abençoe. E precisamos, Ronaldo, Paulo André, precisamos de reforços, meu amigo. Série A não é campeonato mineiro, não é sul-americana. É um campeonato muito duro, difícil. Precisamos de atacantes de beirada, de muita qualidade, de um zagueiro de qualidade, um cabeça de área de qualidade. Precisamos de cinco jogadores, de muita qualidade para ser titular absoluto. Se não, novamente, infelizmente, eu vou ter que falar a verdade para a torcida. Nós vamos brigar lá embaixo novamente, valeu? Mas a gente tem que torcer, nação. Tem que empurrar o time e ajudar para que façamos uma Série A, pelo menos entre os dez ali. Porque esse time aí é um time limitado, viu? Olha só, eu tenho visto um crescimento muito grande de críticas em cima do goleiro Rafael Cabral. E, na minha opinião, merecidas. Até porque eu sempre tive uma desconfiança com o Cabral. E quando eu expressava essa desconfiança, eu era muito criticado, né? Porque tem que dar mais chance para o goleiro, que é um goleiro muito bom, que é um goleiro que faz boas defesas. E a minha paciência acabou com o Cabral. Ó, tem muito tempo. Tem gente que está perdendo a paciência com o Cabral agora em 2024. Mas a minha paciência acabou quando ele tomou aquele gol de falta do Hulk lá do meio de campo. Aquele gol ali é inacreditável, é inaceitável. E depois a gente viu o Cabral falhando, a gente viu o Cabral pegando muito bem. E eu já falei para vocês, é um ciclo vicioso do Cabral no Cruzeiro. Ele começa do zero, joga muito bem, ganha a confiança da torcida, e aí depois vem uma, duas falhas e começa a ser criticado de novo. Ele começa do zero, joga bem, falha de novo. Começa do zero, joga bem e falha de novo. É um ciclo vicioso a passagem do Rafael Cabral aqui na Toca da Raposa. E aí, depois daquilo, né? Teve vários lances, teve os lances ali onde ele também já foi muito criticado. Teve grandes partidas, como, por exemplo, contra o São Paulo, contra o Bahia, na Série B do Campeonato Brasileiro. E aí, a gente teve este ano também alguns gols que o Cabral tomou na Copa do Brasil. Os dois gols, muitos questionáveis, né? O primeiro lance ali, ele poderia ter jogado a bola para escanteio, a bola bate na trave, sobra no pé do jogador do Souza. Então, é um cara que está sendo muito questionado e a torcida não tem tanta paciência mais com o Cabral. E a gente observa o mercado e a gente vê goleiros experientes, como, por exemplo, o Marcelo Groi, ex-Greme, que está acabando o seu contrato agora no E6. Tem o Sérgio Romero, do Boca Juniors. Tem o Armani, do River Plate. Então, tem muitas opções de goleiro no mercado. Goleiro que, com certeza, vão passar mais confiança. Ah, o Cabral tem que ir para o banco de reservas. Concordo. Mas não acredito que ninguém do Cruzeiro vai ter peito de colocar o Cabral no banco. Eu já vi Pesolano, Pepa, Zé Ricardo, Paulo Tuori, agora o Nicolas Larcamon e ele foi questionado em todas as passagens desses treinadores. E nenhum deles teve peito de colocar o Cabral no banco de reservas. Eu fico pensando, esses caras, os reservas, devem treinar mal demais porque nunca recebem oportunidade de uma posição que tem um goleiro tão questionado como é o goleiro Rafael Cabral. Para encerrarmos aqui o nosso conteúdo, apenas trazer a informação de que nesta quarta-feira o atacante João Pedro deve treinar com o restante do elenco. Ou seja, o Cruzeiro deu encorpada nos últimos dias. Volta do João Pedro, nós temos aí o Gabriel Verón já naquela fase final. O Rafael Bilu ainda está se recuperando, mas há uma expectativa de que ele possa ajudar o restante do elenco do Cruzeiro muito em breve. Até por isso, ele vai ter o seu contrato renovado. Acaba no final do mês aí, mês 4, vai ter renovação até o final de dezembro. Então o Cruzeiro está dando uma encorpada na posição de atacante. Não são grandes expectativas, tirando o Verón, mas mesmo assim são opções viáveis no decorrer das partidas. João Pedro pediu desculpas, pediu desculpas para os jogadores e ainda para a comissão técnica quando o Larcamão estava no Cruzeiro. E agora volta a treinar e vira opção para quinta-feira. João Pedro deve ser opção no elenco do Cruzeiro. Agora família, eu vou encerrar por aqui o nosso conteúdo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe aqui o seu gostei e também já se inscreva no nosso canal. Fica com o meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!